E aí Isso já tá demorando horas Se você visse, saberia o motivo Acho que não vai rolar, né? Continua falando Pra me distrair disso Fala da sua vida antes de ficar doente Eu vivia muito bem Tinha meus produtos em toda costa de Vardak Minha família era alegre Feliz Aí, a Tarkat veio Levou minha esposa Depois, meus filhos Acabou que eu sobrevivi até agora Acho que ela gosta de me destruir lentamente Que saca Kenji Puta merda Tá doendo muito? Terrivelmente Você me salvou Eu não vou esquecer Mas você pode se arrepender O que você... O que você... Que porra é? Quando foi que a gente entrou num filme de terror, hein? Esse é o laboratório real do Shang Tsung Estamos abaixo de onde estávamos Tudo era uma fachada Me lembra de um filme bem zoado que eu fiz no começo da carreira Poços de carne Cacete Era um lixo Quem é? O carcereiro Como ele está? Tiraram os olhos dele Adivinha Isso vai aliviar a dor É uma vergonha fazer parte disso Você é prisioneiro do Shang Tsung E eu escravo Ele tem minha família Se eu não obedecer vai matá-los Boa Por que ele quer você? Pra aprender como me transformo Ele aprendeu com você? Vimos ele fazendo isso Foi surreal. Conta aí como é isso. Você se transforma no que der na sua telha? Só posso alternar entre esta e minha forma natural. Eita. Você é exaterrano. Sua raça pode mudar de forma? Ninguém, exceto eu. Estão prontos? É a hora. Hora do quê, feiticeiro? Experimentos de replicação. Vamos começar com sua vivissecção. Vou usar pedaços de você para construir novas criações. O processo é fatal, é claro. O Liu Kang não vai deixar você se safar. Isso presumindo que ele saiba o que aconteceu. Mas quando eu terminar, não vai restar nada de você. Retorno em breve para conferir o progresso. Eu tenho outras coisas para resolver. Você não precisa fazer isso. Ou são vocês, ou minha família. Coloquem eles nas câmaras. Coloquem eles nas câmaras. Tchau, tchau. Não há nada a mais, viu? Você falou cedo demais, Baraka. Chega de distrações. Acabou. Shang Tsung vai torturar minha família como punição por isso. Se eu morrer, talvez ele poupe minha família. Não. Não vou matar você. É piedade, não assassinato. Não que meus atos mereçam a sua... Você estava protegendo sua família. Eu teria feito o mesmo. Mas... o que aconteceu aqui? Saizob, seu dono. Você deixou que arruinassem tudo. Estamos indo, Vendiceiro. E você vai vir com a gente. O Liu Kang quer bater um papo. Não serei capturado tão facilmente. Ele vai! Pegue aqui! Olha, eu estou com um mau presentimento. Adeus para vocês. Anime-se, Saizob. Eu vou reunir você com sua família. Mortos? Matou eles? Há muitas luas. Eu odeio deixar tendências. Vamos cair fora daqui. Qual o problema? A porta deve ter trancado quando o gás foi liberado. Afaste-se! Vai logo. Vamos. Por aqui. Deixem-me. Só vou atrapalhar vocês. O quê? O Shang Tsung vai te pegar e te matar. Olha pra mim, Kate. Sou um fardo. Não arrisquem a vida pra salvar a minha. Ei, você não vai desistir. Os Taira contam com você. Se lembra? A gente vai voltar pra casa e achar uma forma de te ajudar. Sacou? Não dá pra excitar. Ou vão nos pegar. Precisamos de ajuda pra levar Kensha ao portal de Sundô. Levo vocês até os portões da cidade. Tarkatanius não pode entrar lá dentro. Eu cuido do reto do caminho. É o mínimo que eu posso fazer. Cara, isso me lembra do Planeta Bizarro. Tinha uma floresta assim no meio do filme. A batalha com a Mandícora? Isso! Foi uma bosta filmar, mas cara, a cena ficou épica. Lembro de todos os detalhes. Estamos na floresta viva. E a floresta sem vida, Baraka? Apenas dessas árvores abrigam as almas dos mortos. Opa, pó parar. Quer dizer, fantasmas? Generosos, não maus. Vocês conhecem alguém que tá aqui? Alguns parentes distantes. Não há mais aterranos. Por quê? Os de sangue quente não nos estimam. Então ficamos isolados. Vivendo embaixo da terra, na província de Zikander. Então como encontrou Shang Tsung? Por poder assumir uma forma humana, eu virei uma aberração entre os meus. Estava apavorado. Então fugi. Desamparado com fome, me juntei a uma caravana. Mas havia muitos dispostos a pagar para ver o meu... Dom. Shang Tsung era um vendedor ambulante. Naquele tempo, nossos caminhos se cruzaram e ele viu o que eu podia fazer. Quando começou a aprender magia de verdade, ele quis me estudar. Mas depois que eu recusei, ele sequestrou a minha família. Nossa, uma oferta que não dá pra recusar. Ele é perigoso. E tem seus planos. Ele, o General Shao, Rain, todos conspiram. Pra fazer o quê? Eu não sei ao certo. O que eu vi foram apenas fragmentos. A CIDADE NO BRASIL Quanti enviou mais demônios? Opa! Não vamos! Então, diga-me. O que são vocês? Ele é exaterrano. Sou edeliano. Na verdade, era, mas a Tarkat me infectou. Exaterranos? Perdão. É um alívio que o nosso confronto não tenha sido fatal. O que é isso? Continue a nadar. Então, quem é a nossa dama fatal? Eu sou Ashura, demônio do submundo. Demônio? Tem cara de humana. Bom, eu acho... O que é isso de submundo? Os monges falaram sobre isso. Você dormiu durante a explicação? Dessa sim, pelo visto. O submundo é o inferno, mas é real. Você jura? Tenho esta aparência, porque expurguei boa parte do mal em minha alma. Ao purificá-la, os vestígios da minha forma demoníaca desaparecerão. Por que os demônios estavam atrás de você? Estão sob ordens de Quanti, meu antigo mestre. Eu fazia parte da Irmandade das Sombras. Ele queria, ainda quer, dominar todos os reinos. Renunciei à aliança quando percebi que não poderia ajudar a corrompê-los. E agora ele quer você morta? Precisamente. Segui com Antito, submundo até aqui. Ele está construindo mecanismos que roubam almas em massa. Está testando primeiro nos mortos que habitam a floresta. Por que roubar almas, Ashura? Para obter o poder. Para quê? Não se sabe. Mas sei que é em auxílio aos planos de outro feiticeiro. Shang Tsung. Que merda. Aquele cara está em todas. Certeza que Quanti está aqui? Minha Cruz o sente. Ele está perto. Não, não. Vamos te tirar daqui. Temos um trabalho a fazer. Quanti pode nos levar a Shang Tsung. Seu Liu Kang tem razão. Shang Tsung é uma ameaça que precisa ser ceifada. Vou ajudar vocês. Eu também. Eu acho que eu sou a minoria nessa. Eu perdi a votação. Ashura, mostra o caminho. O An-Chi está perto. Suas emanações malignas estão mais fortes. Trata-se de uma poderosa arma. E é a aliada perfeita. Quanto mais elimino o mal, fico mais purificada. Eu faço terapia. Super apoio um trabalho mental. Mas por que uma demônia quer ficar menos malvada? Eu passei a eternidade condenada ao submundo. Eu pensava que toda a existência se resumia àquilo. Mas então vi o plano terreno, a exoterra, que existia como viver melhor. E para obtê-la, eu precisava me purificar. Minhas irmãs demônios ficaram furiosas com essa mudança. Kia e Jataka logo começaram a me perseguir. Kuan-Chi também é um demônio? Na verdade, é um exoterrano. Mas dominou a magia das trevas necessária para viajar livremente ao meu reino. Você sabe como ele ficou coleguinha do Shang Tsung? Eles partilham uma benfeitoria. Ela tirou ambos da obscuridade e ensinou o que sabem. Nunca a conheci, mas não há dúvida de que seja uma feiticeira incomparável. Estou pronto para suas contribuições. Excelente, Nitarra. Também precisarei das suas. Darius e eu andamos pensando, feiticeiro. Nem tente renegociar, Havik. Prove que vai cumprir sua parte. O que ele fez pelos vaeternianos da Nitarra já é prova suficiente. Sarina tem razão. Por causa da magia de Kuan-Chi, meu povo não precisa temer a luz solar. Finalmente, nós escapamos das sombras. Apenas confie. Os feitiços que receberão derrubarão o plano da Ordem e seu governo. E quando teremos eles, Kuan-Chi? Após o ataque ao plano terreno. Mas isso poderá ser cancelado, caso o Saka-almas não tenha sua eficácia demonstrada. Olha, isso parece filme de mistério. O plano terreno corre perigo. Apenas um Saka-almas é capaz de matar centenas de milhares. Se ele mobilizar um exército deles... Milhões vão morrer. Ele deve ser impedido. Vou lidar com Kuan-Chi. Vocês quatro vão atrás dos outros. Vai com calma aí, parça. É aqui que você desce do bonde. Você ouviu. Milhões podem morrer. É exatamente por isso que a gente não pode ficar de babaçoa. Tá legal. Me dá sua espada. Por quê? Olha, faz isso. O quê? Não, não quando... Você salvou a minha vida. Ela é sua. Fã-Chi. Outra vez você escapa da captura, Asherah. E agora, parece que encontrou aliados. Estamos unidos contra você, feiticeiro. Você não roubará mais vidas. Essa lâmina é encantada. Foi forjada para destruir o mal. Já seifou vários dos seus vampiros. Kusim Araton! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Minha nossa, esse é um alma nato. Que tipo de magia é essa? Nós somos Earthman, uma legião de almas unidas pela magia de Quan Chi. Nós vivemos para obedecer. Mateus. Quan Chi precisa vencer para que eu liberte o plano da ordem. Ele não vai fracassar. Sempre temi que você trouxesse problemas, Ashwa. Não é obediente, como suas irmãs. Não vai fracassar. Não posso deixá-los. O que? Quem está aí? Seus amores, venham a nós. Aqui me fez o juízo. Sai no campo, desejo lá. Ela sugou as almas dele. Agora tem o poder dele. Isso foi inesperado. Para dizer o mínimo. Vamos acabar com isso? Sim. Nós somos muitos. Você é só uma. Vamos destruir você. Qual o problema dele? O combate deve ter enfraquecido a magia que une as almas dele. O que foi isso? Vigio. Vou desativar os saca-almas. Não. 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 Ele é perigoso demais para viver. Liu Kang precisa interrogá-lo. Ele sabe os planos do Shang Tsung. que seja. bom. Claramente paguei uma pechincha. Não. Você sabia que ela fazia isso? O que vocês quiserem. Aposto que o Liu Kang vai adorar vocês. Nunca tive um lar. Seria uma alegria para mim. Per Jessica. Sentai. Ela entrou o Ofuro. Relator Shang Tsung. Os saca-almas estão sendo construídos. Quan Chi está testando os componentes finais. E o exército? Vão obedecer os seus comandos após se alimentarem de almas suficientes. Também preparamos um plano para afastar Lin Kuei de Liu Ken. Em vez de defender o plano terreno, vão trair seu povo. Excelente. Você aprendeu rápido, Shang Tsung. E bem, e logo poderá colher os frutos que você semeou. Música 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 Traga água, por favor. Como queira. Cuidado, irmã. Envolvimentos com ungade são proibidos. Você conhece os fótons? Quem te contou? Ninguém. Eu tenho olhos. Assim como aqueles da corte que querem o seu mal. As regras de ungade são ridículas. Você poderá mudá-las quando for imperatriz. Por ora, tente não prejudicar a sua ascensão. Bons sonhos, príncipe das trevas. Perfeito. Ninguém vai te notar. Não podia ter roubado um chapéu mais prático? O que foi? Ele esconde o seu rosto. E, honestamente, é a sua cara. Não sei se é uma boa ideia. Carregá-lo assim conosco vai acabar chamando a atenção. Pensa só comigo. É tipo carnaval. As pessoas vão achar que ele meteu o pé na joca. Qual é que é? Vá até o tablado. Vire à direita e verá o portal. Mas haverá soldados por toda parte. Certeza que vai funcionar? Se alguém vir a gente, estaremos mortos. Pra isso, eu vou criar uma distração. Estão atrás de você também, Saisoth. Pra me pegar, eles vão ter que... Droga. Não sabia que você podia fazer a linha predador. Por favor. Aí está nossa distância. Excelente serviço. Venha, princesa. Solte-me. Eu não vou fugir. Apaguem o fogo. Achem-nos responsáveis. Afaste-se, general. Esse problema é meu, não dos militares. Veja. Seishov. Conhece ele? Quem ele é? Não importa. Quer dizer que os seres terrenos estão aqui. Reiko! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que você... Vamos lá. Eu pego ele. Saiz off. Sangue verde? Você é exaterrano. Como você... Há muito que você desconhece. Como os reais motivos do general. Renda-se e escutarei sua história. Se você resistir, eu não poderei. Saiba que eu lamento muito perturbar a paz de Sun Do. Ridículo. Princesa, não. Você pode se ferir. Insurreição de um exaterrano? Isso aí é algo que eu nunca imaginei ver. Você não entende minhas intenções, princesa. Pegue a princesa e vá. Minha briga não é com ela. Nem com você. Encontrei vocês. Enquanto a ele... Não se preocupe só com os seres terreiros. Isso aconteceu num filme meu. A gente era salvo pelo parça Durão e Engraçadão. Se morrermos hoje, morreremos juntos. Engraçadão não, mas com certeza Durão. Não é normal Shang Tsung deixar pontas soltas. Agora que me libertei dele, eu revelarei seus planos para toda a Exo-Terra. Você não vai fazer nada disso. Temos que ir, agora. Temos que ir, agora. Temos que ir, agora. Johnny, Kenji, Kung Lao, vocês voltaram em segurança. Pelos deuses ancestrais. A gente teve uma treta com os demônios da princesa Melina. Ela tirou minha visão, mas a Sentou, de alguma forma, a restaurou. Que bom que Sentou se conectou a você. Embora eu esperasse que os meios fossem diferentes desta vez. Desta vez? Me perdoe, Kenji. Eu falei errado. Vá. Os monges cuidarão de suas feridas. A gente encontrou o Shang Tsung, mas ele escapuleu. Eu já sei porque ele te deixa nervosinho. Ele se enfiou em merda até o pescoço. Repouse, coma, e depois discutiremos. Alguém pode me trazer um Martini? Batido, não mexido. Ai, foi mal. Esses são os novos membros do time Plano Terreno. Ajudaram pra cacete. Ashra e Saizoth. Você nos conhece? Como protetor do Plano Terreno, há muito que eu sei. Então também conhece meu antigo mestre, o Quan Chi? Ele conspira com o Shang Tsung. Uma nova aliança mortal. Venham, todos. Contem tudo o que sabem. Oxe. E lá se foi meu Martini. Shang Tsung e Quan Chi conspiraram de novo contra o Plano Terreno? O que Johnny e Kien-shi relatam não deveria ser possível. Você viu como eu reescrevi a história. Dei vidas insignificantes aos feiticeiros. Eles nunca poderiam conquistar poder, muito menos unir forças. E seu trabalho foi perfeito. Como deveria ser a vida deles, se ninguém houvesse interferido. Interferido? O que quer dizer? Os dois feiticeiros foram visitados por uma pessoa. Ela interviu para transformar o arco das vidas deles. Quem é ela? Desconhecida. A identidade dela foi obscurecida da Ambulhita. Quem teria esse poder? Seria a Crônica, tendo ressuscitado? Impossível. Titãs que são destruídos não podem reviver. Então mais alguém deve ter sobrevivido à linha do tempo anterior. Alguém que queira se vingar de mim. Essa é a única teoria plausível. Você precisa ter certeza, Geras. O destino dos reinos pode depender disso. A gente vai ficar esperando até quando? Paciência, Bi-han. O Liu Kang está ocupado com outras coisas. Se ele estivesse aqui, o pai diria para aguardarmos sem protestar. Mas ele se foi. E o Grão Mestre agora sou eu. Os ensinamentos não morreram com ele. Ainda devemos respeitá-los. Respeitá-los, sim. Às cegas, não. Não vamos abandonar a tradição. Saiba o seu lugar, Thomas. O pai acolheu você entre nós. Botou você dentro de casa. Mas seu sangue jamais será Lin Kuei. O Lorde Liu Kang já pode vê-los. Já passou da hora. Shang Tsung está aqui, nas ruínas da fortaleza Ying. Os saca-almas dele já estão em construção. Tem que destruí-los e capturar Shang Tsung antes que alguém possa causar mal ao plano terreno. Nós trataremos disso já. E nós vamos com vocês. Vocês não são Lin Kuei. Só vão atrasar o nosso lado. Eu e o Raiden somos mais... Somos treinados de outro jeito. Demora anos para dominar a prática. Você e o Raiden têm minha total confiança. Mas devem ir para outro lugar. Vão ao Ushi. Os monges vão prepará-los para a guerra. O único jeito é saltar sobre os muros. Temos que achar um setor vulnerável para tentar pular o muro. Enfim, um adversário à altura. A vitória vai ser gloriosa. Glória? Lutamos pelo dever. Possuído pelo espírito do nosso pai. Só escuto a voz dele. Devemos honrar a visão dele, Bihan. Ele não viu com clareza. Não percebeu nossa superioridade. Nós escolhemos defender o plano terreno. Quando poderíamos comandá-lo? Nosso clã não governa. Ele serve. Isso foi no passado. Será diferente no futuro. E aí, ó. Era diferente no futuro. O que é isso? E aí, ó. Seu você kadar. E aí, ó. E aí, ó. A CIDADE NO BRASIL Quando o menino ouvi histórias das batalhas contra vocês, achava que eram exageradas. Os seres terrenos logo vão saber de Vaiteros. Que isso? Recebemos a ordem de defender a fortaleza. Ninguém escapará de nós. Você é a cria de Quan Chi. Liu Kang Faloso. Você não é tudo isso. Vocês dois estão bem? Estamos indo, irmão. Certo. Entro com gosto em combate, depois de tantos anos parado. Ficarei satisfeito após concluirmos nossa missão. Cuidado com o pistão manipulando. Não temos tempo para irmos. Continue trabalhando. Devo supervisionar a produção dos demais recebíveis. Eu e Kuai Liang vamos capturá-lo. Fique aqui. Não permita que ativem os saca-almas. Ficarei satisfeito após. Música E Mercy Ex NHS Haverão espólios ao fim da guerra. Vamos vencer primeiro. Música Música Os saca-almas vão ficar prontos a tempo, Quan Chi? Isso. Nossa benfeitora nos guiou com grande aprimor. Se o quebrarmos, vamos deter a construção. De acordo. Ah, os Lin Kuei. Estávamos esperando vocês. Isso não será necessário. O que posso oferecer, você não vai negar. Se não for a sua rendição. Não. Ah! 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 Talvez agora queira considerar a minha oferta. Como saberia o que julgo valioso? Sequer sabe quem eu sou. Eu sei que você deseja se libertar do controle de Liu Kang para tornar seu clã mais poderoso. Eu ofereço uma solução para isso. Ignore ele. Ignore ele. Ele promete apenas corrupção. Grão Mestre. Eu sei que você está se perguntando como confiar em alguém que nunca conheci. Mas deveria estar se perguntando. Será que há outra escolha? Eu estou pensando. Amém. E você estava destinando a mais viver entre reis e não plebeiros. Mas desde antes de nascer, conspiraram seriamente contra você. Pois tinham medo do quão formidável poderia ser. Eu sou sua salvação, Jansun. Alisa-me e eu colocarei os reinos aos seus pés. Quem é você? Impossível. Meu reino e seu clã têm muito em comum. Ambos sofremos com Liu Kang e a tirania dele. Após dominar o plano terreno, você estará livre para tornar os Lin Kuei naquilo que você desejar. Ihan, não escute. Precisamos detê-los, não... Silêncio, Kuai Liang. Mas, irmão... Obedeça ao Crão Mestre. Acha que vence a guerra. Os saca-almas são letais, mas não o suficiente. Você só pensa isso porque não entende o real propósito deles. Elabore. O Imperador Yin construiu esta fortaleza em um período turbulento do plano terreno. Havia inimigos em todos os lados. Ele montou um exército para proteger o Império. E um segundo para proteger a si próprio no além. Este é o exército do Dragão de Yin. Este é o exército do Dragão de Yin. Impressionante. Mas a aula de história tem algum propósito? Estas estátuas foram construídas e encantadas pelos maiores magos da corte do Imperador. São animadas por fragmentos de almas. Uma vez vivas lutam sem cansar. Sem nenhum remorso ou pena. Como um aliado, você vai poder comandar vários batalhões. Poucos no plano terreno poderiam resistir a Lin Kuei. Dihun! Como se atreve? O pai se reviraria no túmulo se visse isso. Era um velho tolo e caduco. Foi uma bênção ele sofrer aquele acidente. Eu tive razão em deixá-lo morrer. Você disse que tentou salvá-lo. Mentir. Você não conseguia e ainda não consegue encarar a verdade. Nosso pai condenou os Lin Kuei à mediocridade. Agora conquistaremos a glória. É. 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 muito espirituoso. Vai ficar tagarelando ou fazer algo útil? Esse ser terreno tem que ser neutralizado.